Entenda por que você fica com afta frequentemente. A afta ou estomatite aftosa corresponde a uma pequena bolha que pode surgir na boca, língua ou garganta e tornar o ato de falar, comer e engolir bastante desconfortável. A causa da afta não é muito bem esclarecida, porém algumas situações podem favorecer o aparecimento das aftas como imunidade baixa, consumo de alimentos muito ácidos ou feridas provocadas pelos aparelhos dentários, por exemplo. Além disso, a ingestão de alguns medicamentos, situações de estresse, problemas gástricos e acidez do estômago também podem causar aftas na boca. Primeiro, uso de aparelhos dentários. É normal o surgimento de aftas quando se coloca o aparelho ortodôntico devido a pequenos traumas que ocorrem devido ao atrito entre o aparelho e a mucosa da boca. Apesar de causar grande desconforto, a higienização bucal não deve ser interrompida. O que fazer? É recomendado ir ao dentista para que se possa associar o surgimento da afta ao uso de aparelhos. Pode ser indicado pelo médico usar resinas ou ceras de proteção de higienizar corretamente a lesão, evitando assim infecções. Segundo, deficiências nutricionais. A deficiência de zinco, ferro, folato e vitamina B12 podem favorecer o aparecimento de aftas. O que fazer? Para suprir a necessidade de área de zinco, ferro, folato e vitamina B12, é importante consumir mais alimentos de origem animal, como carnes, leite e ovos. Por exemplo, com a orientação de um nutricionista. Terceiro, genética. Quando pessoas da família possuem aftas, é provável que haja também o desenvolvimento de aftas ao longo da vida, pois há uma predisposição genética. O que fazer? Não há como controlar fatores genéticos, mas existem maneiras para diminuir as chances, como evitar comer frutas ácidas, como abacaxi e alimentos apimentados, pois podem irritar a mucosa da boca e facilitar o aparecimento das aftas. Quarto, mordida na língua ou na bochecha. As mordidas, tanto na língua quanto na bochecha, podem favorecer o aparecimento de aftas, o que pode tornar ações simples, como falar, engolir e mastigar, difíceis e dolorosas. O que fazer? Para cuidar das aftas, podem ser aplicadas pomadas no local, como a Oncilon, ou pode ser feita bochecha com chá de barbatimão, já que essa planta possui propriedades antissépticas e cicatrizantes. Quinto, fatores psicológicos. O estresse e a ansiedade, por exemplo, podem diminuir as funções do sistema imune, aumentando as chances de infecção. Além disso, pode haver ressecamento da mucosa da boca, o que pode favorecer o aparecimento das aftas. O que fazer? É importante buscar maneiras de controlar o estresse e a ansiedade, como, por exemplo, descansar e praticar exercícios físicos. Sexto, doença celíaca. A doença celíaca é um distúrbio gastrointestinal caracterizado pela intolerância ao glúten. A doença celíaca não causa a aftas, mas pode ser um sinal de doença, devendo ser tratada. O que fazer? Quando forem identificados os sintomas da doença celíaca, é importante ir a um nutricionista para que seja estabelecida uma dieta livre de glúten. Sétimo, aides. Assim como na doença celíaca, a afta pode ser um indicativo de aides. No entanto, nessa doença as aftas são mais frequentes, são maiores e demoram muito tempo para cicatrizar, já que o sistema imunológico está comprometido. O que fazer? Nos primeiros sintomas de aides, é importante buscar a orientação do infectologista ou clínico geral para que o tratamento seja iniciado de imediato. Quando ir ao médico? É importante ir ao médico quando As aftas são muito grandes O aparecimento de aftas é muito frequente As aftas demoram para desaparecer Começa a surgir lesões nos lábios A dor ao engolir ou mastigar não passa mesmo com o uso de analgésicos Quando houver o aparecimento de qualquer um desses sintomas, é importante ir ao médico para que possa ser identificada a causa e iniciar o tratamento Pois pode significar condições mais graves, como doenças de Crohn, síndrome do intestino irritável e até mesmo AIDS Como eliminar as aftas definitivamente? Geralmente, as aftas desaparecem naturalmente em cerca de uma a duas semanas No entanto, o uso de remédios caseiros pode acelerar a sua cicatrização Alguns exemplos são Fazer bochechas de água morna e sal cerca de 3 vezes por dia Pois o sal tem propriedades antissépticas Mantendo a região da afta limpa e acelerando a cicatrização Para fazer esse remédio caseiro Basta adicionar uma colher de chá de sal grosso e um copo de água morna e mexer bem Colocar um pedacinho de gelo sobre a afta ajuda a aliviar a dor e a inflamação Passar um pouquinho de mel na afta com a ajuda de um cotonete Pois o mel tem ação cicatrizante Além disso, é importante evitar comer alimentos ácidos ou condimentados Enquanto a afta não tiver desaparecido Como limão, kiwi e tomate, por exemplo E fazer bochechas com antisséptico bucal todos os dias Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde